Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu acredito que muitos dos inscritos do canal, mesmo quem está chegando agora, reconhece esse trecho de rodovia aqui. A nossa frente, a rodovia Presidente Dutra e aqui as ruínas mais conhecidas de todos vocês que vêm acompanhando o nosso trabalho aí, mostrando as obras do Rodoanel Trecho Norte, a obra que nunca termina, a obra interminável. E o vídeo de hoje a gente vai abordar esse trecho, já era um pedido aí de muitos aqui, entre Arujá e Guarulhos, a nossa esquerda ali, a Praça de Pedágio, Arujá, vocês estão vendo o sentido Rio de Janeiro ali à frente, a gente vai mostrar para vocês e é isso pessoal, o cenário de hoje são essas condições aí, como a gente vem acompanhando e vocês já devem ter visto aí nos noticiários durante a semana, aqui a Avenida Governador Mário Cova Júnior e tem esse trecho aí, como vocês já viram nas imagens, a parte da ruína, seguindo direto onde seria esse trajeto aí, passando, fazendo a curva, seguindo direto lá para baixo, passando por Bom Sucesso, Guarulhos, Aeroporto, seria esse outro a ponta do trecho. E o vídeo de hoje pessoal, quero mostrar um pouco para vocês e falar um pouco dessa obra, por que que ela não sai, por que que essa obra se arrasta, desde 98 essas obras ainda não foram concluídas, fechando um pouco mais de quase 170 quilômetros de trecho, esse anel viário que teria uma importância muito grande no escoamento aí de cargas, do trânsito da nossa cidade e no desenvolvimento do estado, foram infinitos erros que a gente vem acompanhando ao longo dos anos, vários escândalos de corrupção envolvendo as empreiteiras aqui envolvidas, governos aí que se passaram ao longo desses anos e a gente vai mostrar um pouco para vocês. Então no último dia 27 agora estava previsto para acontecer o leilão do Rodonel, o que não aconteceu, né? E segundo vocês ouviram nos noticiários, foram noticiados na ocasião, que eles descobriram que o país, o mundo está passando por uma pandemia e houve fracionar, fracionou, né? Na verdade, os materiais de construção, isso a gente sabe, a gente vem noticiando, não só as obras públicas, mas como as obras privadas aí, né? Sofreu o aumento, não só na parte de material de construção, mas no geral, né pessoal? Isso vem sendo aí cada dia mais rotineiro, o aumento aí da inflação a nível mundial, né? Tanto que a gasolina já ultrapassa aos R$ 7,00 o litro, né? Eu percorri quase 120 quilômetros para trazer esse vídeo hoje para vocês, dia 1º de maio de 2022. Agora são exatamente 16 horas e 4 minutos. Bem aqui nesse ponto, vocês já estão vendo aí parte do que seria o anel que facilitaria, né? Esse acesso ao rodoanel, essa parte seguindo direto pessoal, é a parte que dá continuidade do rodoanel. Aqui a pista embaixo é a rodovia Presidente Dutra, tem uma praça de pedágio aqui para quem vai pegar no sentido do rodoanel, dando continuidade, descendo o rodoanel para a parte oeste, sul e por aí vai do rodoanel. E bem nesse ponto já fica a praça de pedágio aqui da cidade de Arujá, bem conhecida aqui da região, com os galpões logísticos a gente consegue ver a nossa esquerda. Eu vou subir um pouco pessoal, para que vocês vejam. Então meu trajeto de hoje foi o seguinte, para fazer esse vídeo, eu tive que ultrapassar essa praça agora, de pedágio, né? Paguei pouco mais, se eu não me engano, foi R$ 3,50 para ir. E logo ali à frente, quase 2 quilômetros, eu tive que fazer o trajeto inverso, porque eu pensei de parar nas proximidades, mas eu já me desloquei aqui, já deixando no sentido, voltando, né? Para a cidade. Ou seja, eu desci, lá embaixo eu peguei um retorno, passei aqui de novo, fiz o pagamento novamente, e parei aqui na frente para fazer essa gravação para vocês. Ou seja, foi quase R$ 7,00 de pedágio para ir e vir aqui nesse trajeto, sentido Dutra. Então a gente vai abordar alguns pontos aqui, falar um pouco dessa obra, que é uma vergonha, a nossa maior vergonha do estado de São Paulo. E como a gente comentou já no começo ali do vídeo, né? Falando de algumas etapas envolvendo essa obra, alguns escândalos aí de, na época, vários noticiários, se vocês jogarem aí no Google, vão conseguir aí buscar informações referentes a vários escândalos envolvendo alguns aspectos aí de vendas, até de imóveis passando no trajeto, né? Imóveis que foram vendidos duas, três vezes, áreas ali bem fracionadas. Então aqui foi a farra, pessoal. Foi a obra que hoje ela prevê aí mais de R$ 3 bilhões para fazer a concessão desse novo trecho de 44 quilômetros, que já não é novo, né? Aqui vocês já estão vendo no trajeto o sentido para cá já concluído do Rodoanel. Essa pista aqui do meio central, vocês estão vendo a barreira fechada, né? Ali na frente dá o segmento. Tem essa parte aqui de acessos, a gente vê na região. Aqui a gente vê toda essa parte, né? De rotatória. Então a gente imagina, pessoal, o quanto que essa obra ia facilitar a vida de quem hoje trafega pela marginal do rio Tietê, né? Indo para vários, pegando Castelo Branco, Bandeirantes, Anhanguera. O quanto que esse trecho fechando o Rodoanel ia facilitar aí, né? Muitos, eu mesmo, inclusive, eu até preferia rodar muito mais no Rodoanel, né? Se tivesse uma estrutura adequada, a gente vê que há vários erros a ser comentados aí. A questão do Rodoanel, outro ponto aí, pessoal, muito que os caminhoneiros reclamam, justamente o ponto do Rodoanel, praticamente não existir postas de gasolina. Para quem trafega no Rodoanel, sabe disso e não é nenhuma novidade. Dificilmente você cair no Rodoanel, você tomar cuidado aí. Dependendo da quantidade de combustível, você fica na mão. Esse é um dos aspectos envolvendo o Rodoanel para a gente imaginar e fazer aí uma comparação com outras obras. A gente vê que foram vários erros, né? Um deles são esses. Sem contar os inúmeros pontos aí críticos que o órgão apontou aí, né? O IPT, que só de pontos ali gravíssimos são mais de 58. E isso comprometendo a estrutura de vigas tortas, como infiltrações em áreas de túneis. Eu vou descer agora, pessoal, no sentido aqui, fazendo a curva lá embaixo, indo mais para a esquerda. É sentido bom sucesso. Sentido o aeroporto de Guarulhos. Para que vocês possam ter uma dimensão de onde estamos, mais ou menos, para quem não é do canal e está chegando agora, estamos a 20 quilômetros, mais ou menos, do aeroporto de Guarulhos. A nossa esquerda é do vídeo. Já para o lado da direita é sentido Arujá, né? E aqui a gente vê aí que os moradores sempre, nesse trajeto de gravações aqui do Rodanel, a gente sempre pegou populares, né? Ou andando de bicicleta, fazendo caminhada. Muitas vezes é que o pessoal, os jovens da região, utilizam aqui para andar de moto, né? Então, aqui virou praticamente uma área de lazer, né? As ruínas do Rodanel. Esse trecho de 44 quilômetros, que hoje é previsto mais de 3 bilhões. E falando um pouco dessa obra, pessoal, do que não aconteceu naquela quarta-feira do último dia 27, agora de abril. O que acontece, né? Como a gente falou ali, que o pessoal alegou ali para a reportagem, que justamente alegaram esses problemas aí na concessão. E é mais ou menos isso, pessoal, que a gente comentou lá atrás, ouvindo alguns especialistas sobre a questão das obras dos 44 quilômetros do Rodanel. Para que isso fosse concluído, teriam que ser várias ações aqui, principalmente do Estado, né? E se durante a obra, a concessionária que ganhasse aqui, esses 44 quilômetros, que ia contar com 4 ou 5 praças de pedágio, que eu não me recordo agora nesse ponto, e que se a concessionária fizesse aquele investimento e não atingissem aquela margem ali de faturamento, o governo ia injetar potes. O que seria isso, pessoal? O governo acabaria injetando um valor aí para que a concessionária não ficasse no prejuízo. Esse é um dos pontos que foram abordados aí por alguns especialistas. Outro ponto que vale ressaltar é que eles não iam lançar um leilão na última quarta-feira, se eu não me engano, dia 27, justamente onde não haveria nenhum interesse de nenhuma concessionária. E é mais ou menos nessa linha que é possível o que ocorreu naquele dia. Possivelmente nenhuma das concessionárias aí se interessaram de fazer nenhuma oferta precisa para estar fazendo a conclusão aí. E é mais, pessoal, um tempo aí que vai se arrastar. Hoje, o que foi divulgado pela mídia aqui está interrompido aí a parte do leilão por tempo indeterminado. Infelizmente, foi uma ducha aí de água fria para o retorno dessa obra. Era para ter acontecido ano passado, não aconteceu. Vocês viram ali que tem uma espécie de pedreira. Eu já estou a pouco mais de quase dois quilômetros e a gente consegue ver no horizonte o sentido do rodanel, pessoal. Esse é o sentido do aeroporto. Canto superior esquerdo, se vocês perceberam a área de escampado lá no fundo eu só aproximei o drone e a câmera para baixo para que vocês vejam aí a situação. Aqui, possivelmente, nesse ponto seria introduzida aqui uma praça de pedágio bem nessa área, né? Possivelmente. E aqui a gente passando aí para que vocês vejam a situação que se encontra do rodanel. Deu uma falhada, pessoal. Não perdi o sinal, mas eu não vou me estender mais. Porque, como vocês viram nas outras atualizações quem vem acompanhando o conteúdo do canal sabe disso. A gente já... Hoje, era o único ponto que faltava o fechamento que era esse sentido Guarulhos-Arujá, né? Temos a playlist para quem está chegando agora no canal clica na playlist vocês vão ver uma série de gravações pegando todo o trajeto do rodanel dessas 44 quilômetros que era... Faltava aí para fazer o fechamento dos quase 170 quilômetros, né? Esse rodoanel que é muito importante vocês estão vendo o movimento de populares a gente vai voltar para o local onde decolamos e peço, pessoal, nos ajuda com seu like com sua inscrição isso é muito importante para o nosso crescimento aqui sempre trazendo novidades obras da nossa cidade do nosso estado e hoje mostrando mais um trecho aí mais essa obra polêmica que se arrasta desde 98, né? Completando quase 25 anos e ainda não foi concluída, né? a maior vergonha que a gente nós daqui da cidade temos, né? Infelizmente por essa obra não ter acontecido até o dia de hoje e isso facilita muito com as mídias sociais hoje a gente consegue verificar, né? Parece que é uma área de um campo de golfe vocês estão vendo um local bem bonito aqui quem for da região deixa aí nos comentários, pessoal como é que pertence aqui qual é o nome desse local aqui desse campo de golfe a gente vê que é uma área bem bonita aqui passando as ruínas, né? do Rodonel no trecho aqui de Arujá, Guarulhos nosso estado esse dia de hoje ensolarado final de tarde dia 1º de maio trazendo mais uma atualização importante para vocês e a gente vai seguindo aqui para o nosso trajeto ali de onde decolamos lado esquerdo pessoal olha que horta linda desse lado a gente vê que tem várias plantações nesse ponto bem diferente de outros pontos onde a gente pegou várias invasões principalmente na região mais ali para o lado de Perus Taipas ali é uma região bem complicada onde tinha várias invasões ali próximo também da Fernão Dias aquele trecho e a gente chegando aqui na outra parte chegando na próxima da rodovia Presidente Dutra muito obrigado aí a todos pessoal vocês que vêm acompanhando o nosso conteúdo eu vou encerrar esse vídeo por aqui a gente deixa vocês com essas imagens lindas do horizonte eu deixo um abraço a todos e aguardo vocês para a próxima atualização falou pessoal Música Amém. Amém.